E aí galera, beleza? Tá dando tranquilidade? Fé na quebrada? Rapaziada, tô ficando doido, tô ficando maluco, tô surtando, eu tô surtando. No primeiro dia da quarentena, eu tava numa tranquilidade, eu tava nesse pique aqui, ó. Vem quarentena, vem porra, vem que eu vou lhe usar, porra, Netflix pra caralho, vem, eu vou lhe usar. Netflix, tô chegando, hein? Netflix, prepara, Netflix, free fire, eu vou tirar onda no bagulho, eu vou lançar, brabo, vou dar capa pra caralho. Tô de boa, eu tô tranquilão, vem. Pode ficar três meses aí na quarentena que eu tô tranquilo, tô com um pacote no bolso, sem real. Brota, brota quarentena, brota que eu vou lhe usar. Segundo dia, essa porra não acabou, não? Não tem quanto tempo já nessa quarentena já, hein? Tem um mês já, quase um mês, né? Caraca, um mês. Essa quarentena não acaba, não? E eu, hein? Oxi. Terceiro dia. Eu coligo a televisão, corona. Eu, sei lá que é corona. Eu quero ir pra rua, falar merda, fazer merda, xingar os outros, bater bolação, reclamar, pagar conta, ficar devendo, fazer mais conta. Eu sou pobre, pobre, não aguenta ficar dentro de casa, pobre tem que ir pra rua. Trabalho. Ó, amanhã vai cair, vai chover pra caralho, mas nós vamos estar trabalhando firme e forte, hein, galera? Não vamos esquecer. Chega seis dias amanhã que amanhã vai começar a chover e nós vai ter que pegar debaixo da chuva, não tem jeito, hein? Pô, é mó escular se trabalhar debaixo da chuva. Pô, tá maluco? Móis sacanais isso aí, mano. Pô, bagulho perigoso, velho. Pô, você vai trabalhar e cai um raio, machuca o cara, sei lá, mano. Bagulho de incidência de raio. Pô, móis sacanais isso aí. Esses caras só pensam em dinheiro. Tá maluco, velho. Porque essa parada aí não tá maneira, não. Eu trabalho debaixo de chuva, esse bagulho não tá maneiro, não, mano. Ó, me manda embora se não quiser, pô. Toque de recolher dentro de casa. Ninguém sai, todo mundo fica tranquilo, pô. Fica dentro de casa. O desgraçado, pô, não desgraçou isso, pô, não desgraçado. O maluco, no trabalho, não pode. Não pode pegar um pingo de chuva. Aí, ó, uma doença que pode matar o desgraçado. No dia seguinte, sete da manhã, o maluco tá dentro do bar enchendo o bigode. Tá na rua, tá fazendo o quê, sei lá o quê. E, ó, corona e merda é a mesma coisa. Fui pra rua agora há pouco, velho. Tinha um monte de coroinha, sério. Tinha um monte de coroa, velho. Eu não vi esses velhinhos todos. Cara, o final, agora há pouco, tinha um monte. Eu me senti com oito anos de idade, porque o corona quase matando o meio mundo. Itália morreu, gente. China morreu, gente, sério. E o brasileiro levando tudo à moda boi. Pleno, acordo hoje, nove e pouca da manhã, não tem nada pra fazer. A ampla me manda a conta de luz. Eu não tô fazendo sair de casa pra trabalhar. E a ampla me manda a conta de luz. Se cortar, eu vou lançar um gato. Vou meter a brava, eu não tô nem aí. Vai lá, arranca o gato que eu boto o outro. Não tô nem aí. Alguém avisa pra ampla que tá todo mundo em quarentena? Porque eu não tô entendendo. Por que tem gente trabalhando ainda? Ah, mas a luz é necessidade. Sim. Se faltar, a gente te liga. Tu vai lá e liga de novo pra nós continuar usando. Caso contrário, não vem na minha casa mandar a conta de luz, não. Espera acabar a quarentena. Já que vai voltar em agosto as coisas normais e setembro, até lá sem paga cor de luz, acho super justo luz, internet. Se puder mandar uma cesta básica aqui pra casa, eu não tô aceitando. Tá foda. Ó, eu fecho o olho e lembro do corona. Eu vou na esquina e é corona. Eu compro pão e é corona. Eu vou ali e não sei o que e é corona. Eu escuto música e é música do corona. Eu vou escutar um rapzinho e é corona. Eu escuto sei lá o que e é corona. Liga a televisão e é corona. Abra a internet e é corona. Minha mãe e é coroa. E a velhinha não sossega, velho. Eu falo, velhinha, fica na moral. Daqui a pouco a velhinha lá desce e vai tomar o limãozinho dela. A gente não pode ser loqueia porque o escana tá lá. Aí hoje em dia, se hoje, toque de recolher. 21 tem que estar vindo de casa. Se tu sair, os amigos da butina pegam para o cara. Aí dura. Se insistir, butinada. Se insistir, cadeia. Tá foda. Ó, tá ficando complicado. É interessante, quando não pode trabalhar, o trabalhador quer trabalhar. Aí quando é pra trabalhar, o trabalhador não quer trabalhar. Ele vai entender, gente. Gente, é tipo do contra, né, velho? Não pode trabalhar. Ah, agora eu quero trabalhar. Agora eu quero, ó. Acordei com a disposição pra trabalhar hoje e não vou... Não quero trabalhar. Tem que pagar mais conta. Galera, vai trabalhar amanhã é feriado, hein? Logo na minha... Caraca, eu já tinha marcado o churrasco, rapaziada, velho. Pô, sacanagem. Eu não vou virão. Vou botar testado. Vou botar testado sim, porque eu sou desses. Se não gostou, não me manda embora, não, mano. Porque eu só tenho... Rapaz, tá foda de arrumar emprego, velho. Sério, pô. A situação tá muito boa, não. Imagina. Você até agosto, sem poder fazer nada direito. Véi, esse ano vai ser um ó do borogodó. Sério mesmo. Ó, eu vou encerrar essa breve por aqui. Até o próximo vídeo. Amanhã eu trago react pra vocês aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fé na quebrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.